Vasco vence o Bahia por 3x2 em São Januário e o Bahia infelizmente perde uma oportunidade de vencer um jogo e de talvez encostar um pouco mais em quem está na sua frente. É meu amigo, a briga pela pré-libertadores vai ficando um pouco mais difícil. Vamos falar mais sobre isso neste vídeo. E aí pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. É gente, e o Bahia, hein? Meu amigo, 3x2 perdeu para o Vasco em São Januário. A gente pode até dizer que uma derrota para o Vasco lá na casa deles poderia até estar na conta, né? E sim, é certo, você ir lá em São Januário e perder para o Vasco, porra, está na conta, né? Mas gente, o Bahia tem mais elenco, porra. Eu, pelo menos, eu acho assim, sabe? Eu acho. E a posição na tabela fala isso, né? Nesse momento, o Vasco venceu e saiu da décima colocação para a nona colocação. O Vasco estava em décima e agora está em nono, inclusive trocando de lugar com o Atlético Mineiro, mas o Atlético Mineiro ainda não jogou, né? Deixa eu ver aqui a rodada. A rodada nós tivemos Grêmio 3, Atlético Goianiense 1, tivemos Vitória 2, Fluminense 1, Flamengo 4, Juventude 2, Palmeiras 2, Fortaleza 2, Atlético Paranaense 3, Cruzeiro 0, Atlético Mineiro 1, Internacional 3, Atlético Mineiro jogou, mas mesmo assim tem um jogo a menos, né? Bragantino 0, Botafogo 1, Criciúma 1, São Paulo 1, Cuiabá 0, Corinthians 1, Cuiabá. Tchau! E o Corinthians vai se livrando do rebaixamento. E Vasco 3, Bahia 2. O Atlético Mineiro ainda tem um jogo a menos, mesmo já tendo jogado nessa rodada, né? Então a classificação do primeiro ao décimo, tá? O Botafogo está em primeiro com 64, e aí vem o Palmeiras em segundo com 61, o Fortaleza em terceiro com 57, os três com 31 jogos. O Flamengo vem na quarta colocação, com 54, 30 jogos. O Internacional vem na quinta, com 52, 30 jogos. O São Paulo vem na sexta, com 51, 31 jogos. O Bahia vem na sétima, com 46, 31 jogos. Ou seja, se o Bahia tivesse vencido o Vasco, iria 49. Continuaria na sétima colocação igual. Porém, uma coisa é você estar dois pontos, um, dois pontos atrás do São Paulo. Outra coisa é você estar quatro pontos, cinco pontos atrás do São Paulo. Entende? Aí já é mais difícil, né? Depois o Cruzeiro vem na oitava com 44, 31 jogos também igual ao Bahia. O Vasco vem na nona com 43. Você veja que o Vasco só fez atrapalhar a vida do Bahia. Só fez atrapalhar, porque o Vasco venceu o Bahia, saiu da décima para a nona colocação e ainda está três pontos atrás do Bahia. E o Atlético Mineiro com 41, com 30 jogos, tá? O Artilheiro, vamos dar uma olhada aqui. Artilharia do campeonato. Pedro, do Flamengo, tem 11 gols. Estevam, do Palmeiras, tem 11. Hulk, do Atlético Mineiro, tem 10. E aí, com 9, tem Veguete e Luciano. Veguete, do Vasco, Luciano, do São Paulo. E Flanco Lopes e Rafael Veigas, do Palmeiras. Depois vem o Lucero, com 8 e assim por diante, tá? Ó, galera, vou ser bem sincero para vocês. Tem alguns jogadores que não podem continuar no Bahia no próximo ano. Não pode, gente, não pode. Primeiro, Everaldo não pode continuar no Bahia no próximo ano. Não pode, gente. Não pode, não pode. Tem mais um ano de contrato. Everaldo firmou três anos de contrato com o Bahia, 2023, 24 e 25. Everaldo, em 2025, tem que ser emprestado. Ou o Bahia chama e diz, ó, não deu, cara. Vamos fazer um acordo aqui? Agora, o problema é que, como é que vai fazer um acordo com um jogador que tem um ano de contrato? Ganhando certinho, ganhando em dia no Bahia. Muito possivelmente, vivendo em um bairro bom na Bahia. Salvador, uma cidade maravilhosa, comida boa, bom clima, gente bacana. O cara vai abrir mão de um ano de contrato? Para abrir mão de um ano de contrato, quanto grupo o sítio não vai ter que dar para ele? Prejuízo total, gente. Mas um cara como Everaldo, ele não pode nem sequer fazer parte do elenco. Porque em algum momento, Rogério Senna, ou seja lá quem for o treinador, vai utilizar e ele não vai ajudar. Não vai ajudar. Você veja que o Ademir sai do banco e ajuda mais que ele, pô. O Ademir, sim, é um jogador que deve continuar, por exemplo, porque é uma opção do banco que pode ajudar. Quantas e quantas vezes eu já vi o Ademir sair do banco e resolver o jogo? Ou pelo menos ajudar, ajudar. Quando eu falo resolver, não é que ganhou por causa do Ademir. Não, o cara chega e faz o gol como agora contra o Vasco. Ele entrou e fez o gol, pô. Entende? Aí você tem o Rafael Ratão que entrou totalmente fora de órbita. Rogério Senna. Pô, Rogério, primeiro tempo, três, velho. Três. Tu esperou tomar três gols para poder fazer as substituições. Por que quando já estava 2x0, tu já não mexeu, porra, ainda no primeiro tempo? Eu, assim, tenho muitas dúvidas. Eu não sei o ano de contrato de Rogério Senna com o Grupo City. Não sei se são dois anos, três, quatro. Não sei. Sinceramente, eu não me lembro de ter visto alguém publicar o tempo de contrato do Rogério com o Bahia. Mas eu acho que mesmo o Rogério conseguindo ficar entre os dez primeiros do Campeonato Brasileiro, eu acho que o Grupo City poderia rever os seus conceitos e dizer, ó, Rogério, massa. Na reunião, estou supondo, né? Na reunião que a gente teve lá atrás, no começo do ano, a gente combinou, né, Grupo City e Rogério, que um G10 estava bom demais. E realmente você cumpriu, né? O Bahia terminou o campeonato entre os dez primeiros. Sei lá, sétimo, oitavo, nono, sexto, não importa. Entre os dez primeiros. Mas a gente esteve analisando aí o ano e tal. Não foi bom, foi sofrido e tal. Aquela coisa, você não conseguiu arrumar o time e tal. Ó, tchau. Só que aí o Grupo City vai ter que indenizar Rogério também. Eu acho que Rogério não sai. Rogério deve ser o treinador do Bahia na próxima temporada 2025. Até porque se realmente, em uma reunião ali de diretoria com Rogério, ficou decidido que o Grupo City estaria satisfeito com o G10 do Campeonato Brasileiro, então o Rogério está cumprindo o que o Grupo City pediu. Porque assim, o ano passado foi ano zero. Ano zero e tal. Esse ano, ano um, porra, o G10 está bom. Afinal de contas, o Bahia nunca na história dos pontos corridos ficou entre os dez primeiros, né? Então o G10 está ótimo. A partir de 2025, que já é o ano dois, aí a gente vai entrar com força. Aí a gente tem que conquistar título. Mas dessa maneira, não vai. Não chega, gente. O Bahia tomou 3x0 de um Vasco pobre. O futebol do Vasco é pobre. E o Bahia tomou 3x0 no primeiro tempo assim, rapidinho. Fora os apavoros, gente. Se o futebol do Vasco não fosse um futebol pobre, o Vasco estava na frente do Bahia, gente. Todo mundo que está jogando futebol melhor que o Bahia está na frente do Bahia. Um grande exemplo é o Internacional, que tem um jogo a menos, teve os problemas que teve no Rio Grande do Sul e está na frente do Bahia, pô. Outro grande exemplo é o Palmeiras, que está na frente do Bahia, o Botafogo, o Fortaleza, que no primeiro turno chegou a estar, sei lá, sete, seis, sete pontos atrás do Bahia e hoje está bem na frente do Bahia. Porque o Fortaleza, querendo ou não, está jogando futebol mais que o Bahia. O Bahia está jogando nada, velho. Aí um elenco caro, um elenco que não pode reclamar de cansaço, porque a data FIFA estava aí para deixar todo mundo descansado. Além de data FIFA, tivemos dois domingos que não teve futebol por causa das eleições municipais. teve data FIFA, teve intervalo de um jogo para o outro de uma semana. O elenco do Bahia não pode reclamar de cansaço. Cansaço não podem reclamar. Não podem reclamar também de falta de tempo para treinar. Mentira, pô. O Bahia está tendo tempo para treinar. Muito tempo. Inclusive, o estádio aqui de São Januário, não sei se dá para ver. Mais ou menos, porque a luz está muito clara. Aí, ó, imagens do canal do Pucu, grande Pucu. Estava aqui acompanhando de um lado o jogo do esporte, do outro aí a sua live. Forte abraço ao Pucu, ao Pucu. Forte abraço ao Pucu, ao MG, ao Yuri Santana, essa galera massa aí que acompanha o Bahia em todo lado. Bom, resumindo. O Bahia tem que jogar mais bola. Está em risco a possível classificação do Bahia para a Libertadores da América, mesmo sendo na pré-Libertadores, tá? Jogando esse futebol aí, o Bahia não vai, não. Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus